Fala galera do Traduze Crypto, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, galera, vou estar trazendo um vídeo aqui de como fazer o stake de Joe na prática, do token Joe aí, do trader Joe, né, essa nova plataforma que chegou pra ficar e realmente que vem inovando bastante, algumas pessoas aí também chamando de Uniswap V4 aí, né, porque ela fez tudo que a V3 fez, que já foi muito revolucionário, né, e tá com coisas adicionais aí, tá vindo com atualizações, tem umas pools que vão se reajustar automaticamente aí nessas próximas atualizações que tá chegando, então, muito, muito interessante. Galera, esse vídeo aqui vai ser sem enrolação nenhuma, só vou agradecer de verdade a todo mundo que tá deixando o like, todo mundo que tá escrevendo, espero estar ajudando vocês de alguma forma, e se eu estiver ajudando vocês de alguma forma, considere deixar o like, considere se inscrever, considere entrar na nossa comunidade gratuita, no Telegram, primeiro link na descrição. E a gente vai pra prática aqui, tá bom, porque é a primeira vez que eu estou fazendo stake de Joe aqui e eu resolvi gravar pra vocês e fazer junto com vocês, tá bom? Então, galera, a primeira coisa, a gente vai abrir aqui o CoinMarketCap, por quê? Porque é aqui que a gente vai pegar o site oficial, tá? Não sai clicando em qualquer coisa que você vê no Google aí. Você vai digitar Joe aqui, certo? E a gente vai vir aqui, ó, website, tá? E a gente vai clicar aqui, pronto. Agora a gente sabe que a gente está no site oficial, no site verificado. Ele vai abrir essa tela aqui, certo? A gente pode até ver aqui, ó, que no dia de hoje o Joe tá 10% pra cima aqui, tá realmente muito, muito interessante no dia de hoje, tá? Aí a gente vai vir aqui, ó, em stake, que é o que a gente tá com foco aqui. Eu já estou com minha metamask conectada. Estou aqui também na árbitro, né? Lembrando que você pode escolher aqui, ó, se você tá na avalanche, na árbitro ou na BNB chain. Eu estou aqui na árbitro, tá? Porque tá tendo uma movimentação maior na árbitro. Ela é nativa, né? O token é nativo da avalanche, mas ela mudou pra árbitro e assim, tá estourando, muita gente usando, muita utilização e tudo mais. E você vê que o stake aqui, ó, ele só vem multiplicando e multiplicando de verdade desde que entrou para a árbitro, tá bom? Então tá realmente bastante interessante aqui, certo? Então aqui vai ser bem simples, ó. A gente já tá nessa tela. O que a gente vai chegar aqui e fazer, ó? Aqui é bem simples, é bem simples. Aqui tá quadradinho aqui do nosso stake. A gente vai olhar aqui, ó, quanto tem total em stake. Já tem 22 milhões de dólares aqui em stake. Bastante interessante, tá? Vocês podem ver aqui que eu tenho zero e a taxa que eu ganhei foi zero também. E o APR dos últimos 30 dias é de 23%. Então esse APR, ele vai ser variável, vai ser muito variável ali, tá? Então você não pode se apegar somente a esse valor aqui, certo? A gente vai clicar aqui. Ele já vai abrir a tela, ó. Já abriu a tela. Agora ele tá aparecendo aqui, ó. 49 milhões aqui em stake. Então bastante interessante, né? Porque aqui são 49 milhões de tokens, né? E na verdade é 23 milhões de dólares. O token atualmente tá aqui, ó, no preço de 0,45. Deu um poponate muito grande hoje, ó. Saiu ali, bateu lá em 0,38 cento, já tá em 0,45 cento. Então o token tá dando um poponatezinho, como eu falei. Eu falei anteriormente 10%, 11% pra cima aí, tá? E aí depois nessa tela a gente tem algumas informações aqui que é bem importante. Sempre quando você vai fazer algum stake, alguma coisa, vocês tem que ler, né? Se você tem tempo travado, como é que faz, qual a taxa e tal. Aqui, ó. Então, você pode coletar aqui, né? A sua parte das taxas geradas dentro do protocolo. Então, a galera fica fazendo trade aqui na Trader Joe e tudo mais. E aí você pode coletar uma parte, né? Dessas taxas que o protocolo coleta, né? Ele distribui. Então é o famoso Real World aí que tá vindo com tanta força aí. Teve um mini hype aí de Real World, né? Por exemplo, tem a GMX, GNS e tudo mais. Mas eu acredito que ainda vai vir um hype de verdade nesse setor dentro das criptomoedas, tá bom? Então, aqui ele fala que uma porcentagem de taxa é pedida ali pra cada swap e cada uso de stablecoin e tudo mais. E são distribuídos pra todos os SGO Stakes, tá bom? Então é basicamente isso aí, tá? Ó, as recompensas são distribuídas em alguns dias, né? E você pode fazer o Harvest aqui anytime. O que é o Harvest? É você pegar, você fazer esse saque aqui a qualquer momento, que é bastante interessante. O Steak não fica preso. A gente tem visto ultimamente aí muitos Steaks ficando preso. Mas esse Steak aqui, né? Ele não fica preso. Você pode se coletar a qualquer momento. E ele também fala que é distribuída a cada alguns dias. Então ele não dá um número de dias específico. Não é tipo toda quarta-feira, ou igual na GMX, ou todo domingo e tal. Não. O APR aqui, ó, mostra os 30 dias e a métrica mostra o anualizado ali, baseado nesses 30 dias. Então não significa que vai continuar assim para os próximos meses também. Tá bom? Então, vamos que vamos, galera. Aqui vocês podem ver, ó, as coisas acontecendo aqui. Vamos que vamos. Ó, eu já tô com o meu saldo de Joe aqui, certo? Eu tô com 217 Joe aqui, ó. Vou aprovar aqui o uso de Joe. Bem simples. Eu gosto desses Steaks simples. Eu gosto dessas coisas que não precisa fazer muito balabarismo, muita coisa. Eu vou dar o máximo aqui. Vou pagar uma taxinha de 2600 aqui. É para aprovar. Pronto, já aprovou. Rede árbitro rodando lisa, como sempre. Assim, absurdamente liso. Muito, muito, muito bom. Tá? E agora eu já posso fazer Steak desses 217 Joe aqui. Que tá valendo... Deixa eu ver até quanto tá valendo aqui, para eu falar para vocês. Para vocês terem uma base. Tá? A gente vai vir aqui, vai botar 217 Joe. Tá na base de 100 dólares. 97 dólares. Bastante interessante. Em torno aí de 500 reais aí. Certo? Então a gente vai fazer o Steak aqui. Primeira vez que eu tô fazendo esse Steak. Então, bem interessante para ver que, apesar de ser a primeira vez, né? Óbvio, eu já tenho um pouco de experiência aí. Já tenho bastante experiência, na verdade, de fazer Steak, mexendo em DeFi aqui. Mas você vê, muito simples. E aparentemente, já ocorreu o Steak em 2 segundos aí. A transação... Acho que nem deu 2 segundos e a transação já foi executada, tá? Agora vocês podem ver aqui, ó. Que ele já dá o meu balanço como 0, se eu quiser fazer o Steak. E para eu fazer o One Steak, tá? Ele já dá o meu balanço como 217. Então eu já posso, ó. Cliquei aqui para fazer o One Steak. Que seria retirar essa grana do Steak. E você vê que já... O botão já aparece aqui, ó. Então significa que se eu quisesse fazer o One Steak agora, eu já conseguiria. Diferente dos outros protocolos aí, né? E quando você deposita, você tem um tempo de cooldown ali. Você não pode tirar em 72 horas, por exemplo. Senão você vai pagar uma taxa, né? Ou quando você vai sacar, vai demorar 10 dias para cair na sua conta. Não. Nada disso, tá? E vocês podem ver aqui também que é a minha Meta Mask, ó. Coloca aqui. Os assets, eu estou com 0 de Joe aqui. Porque quando ele está ali no Steak, ele não conta aqui, tá bom? Então, meu Joe já está esteicado aqui, certo? Eu não vou, óbvio que eu não vou fazer o One Steak agora. Meu Joe já está esteicado aqui. E eu, né? Quem está me acompanhando aí mais nas lives, nos vídeos e tal, está vendo que eu comecei a montar minha posição no começo desse mês. E eu não gosto de sair comprando muito. Eu vou comprando ali parcelado, vou comprando toda semana ali. E eu comecei a montar minha posição aqui no Token Joe, no começo do mês. E eu já estou no lucro, né? Eu já estou no lucro. Se a gente pegar um mês aqui, ó. Eu acho que eu não lembro de verdade. Eu vou pegar esse dado e trazer para vocês, tá? Mas eu acho que eu comprei no 0,35. Mais ou menos aqui, ó. No 0,35, tá? E eu comprei ontem também, mais ou menos aqui no 0,36 também. Então, eu já estou tendo um lucro aí, talvez, de 10% aí, né? Talvez de 15% aí no Token, né? Mas é só um movimento de curto prazo. Não significa que o Token vai sair pampando, vai sair subindo 10%. Porque é bem, bem difícil na situação do mercado que a gente está agora, né? Com o Bitcoin sem puxar muito, o Ethereum sem puxar muito para cima. É bem difícil o Altcoin ser disparado aí sozinha, assim. Pode acontecer um movimento de um, dois, uma semana, né? Um, dois dias até uma semana. Mas, assim, é bem difícil dela continuar se destacando, assim, por muito tempo. Sem a entrada de muito capital. Então, basicamente, esse foi aí o vídeo tutorial aqui do Stake, tá? O passo a passo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado simples aí. Bem fácil de você executar. Realmente, aqui é bem, bem fácil, tá? Vocês podem ver aqui também, ó. Uma coisa muito importante. Último ponto aqui. Que as recompensas são em forma de USDC, o que é bastante interessante. É bastante interessante também. Poderia ser em forma de Joe? Poderia ser em forma de Joe. Mas, aqui, né? Já estando na árbitro, o que que acontece? Você pode vir aqui, né? Pegar essa recompensa depois, né? Eu vou trazer vídeo pra vocês. Não se preocupem. Mas, já falando. Vocês podem pegar essa recompensa aqui. Fazer o claim. Ela vai pra sua carteira. Você vem aqui no trade, por exemplo, e troca, né? Você troca aqui, ó. O USDC por Joe, tá? Aqui, por exemplo, ó. Você troca o USDC por Joe, tá? É porque eu tenho zero aqui no momento, né? Mas, aí, você já pega, coleta a recompensa lá. Troca o USDC por Joe aqui. Já volta aqui de novo. E já faz o stake de novo, né? Então, bastante interessante, galera. Óbvio que você vai pagar uma taxinha aí, né? Talvez não valha a pena você tá coletando muito pouco. Mas, é basicamente isso. Não vou me estender mais. Esse foi o vídeo tutorial passo a passo aí de como fazer o stake de Joe aqui. Fiz com vocês na prática. Foi a primeira vez, mas foi totalmente fluido. E, também, a rede árbitro, ela realmente tá insana. Você vê, o stake foi aprovado em um segundo. Então, realmente, esse ano não trava, não dá lag. Tudo perfeitinho aqui, tá bom? Então, muito obrigado, galera, por terem acompanhado aí. Vou deixar aí um vídeo recomendado na tela final também. E vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou.